Música 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 Olha, quando quiseres ligas o coisa, o telaponte, ó Zé. Estás mesmo na boa. Já não sabes fazer isto. Sem telaponte. Música Sejam muito bem vindos ao TCL Stars. Já está! Já está! Não estou a ouvir nada, não estou a ouvir, não estou a ouvir. Já está! Já está, não tens ao telaponte. Mas está? Sejam muito bem vindos ao TCL Stars. Não acredito. Não vou me despedir, só para ter certeza que isto está. Está. Não está, João? Veste, porque as coisas é que ligam. Sejam muito bem vindos ao TCL Stars. Hoje está cá eu e o João. Não, tem mesmo que ser, hoje vai ter mesmo que ser. Vamos fazer um bocadinho bonito. Fiquem por aí durante a próxima hora e um quarto, porque vai valer a pena. Vão passar por cá entre outras pessoas, como por exemplo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e até é Justin Bieber. Vão passar por cá todos eles. Camila Anderson ainda não está confirmada. Mas pode. Mas está mesmo a chegar. Está um bocado atrasada que ela apanha o trânsito. Mas é uma referência que já ninguém apanha que está a ver isto. Mas os Atua vão mesmo estar cá. Eles estão ali. É verdade. E nós podemos fazer como se faz com o público. Com aquele público que vibra muito quando diz o nome. Eles podem ser fãs deles próprios, imagina. Vem cá os Atua! Boa! Vocês são muito fracos. Venham cá, venham cá. Houve delay. Quero que vocês sejam fãs de vocês próprios. Venham para aqui. Só aqui, ficam só aqui. Os João Paulo de São José é muito bom a treinar. Não interessa, não quer saber. Aqui no cantinho, não há cumprimentos, não há nada. Eu quero que vocês sejam fãs de vocês próprios. Cheerleaders, nós vamos começar o programa outra vez. Nós vamos dizer o vosso nome. E vocês partem. É, vai ser loucura. Cuecas, mandam para o palco, essas... Quiserem. Cartazes, tirarem cartazes. Ok. Bora lá. Então vá. Sejam muito bem-vindos ao seu Celso Stars. Hoje temos um grande programa. É verdade. Para além de muitos outros convidados, vão estar cá os Atua. Já temos alguns fãs de Atua em estúdio. É verdade. É a loucura, é a loucura. Vamos ver, vamos ver se temos também. Vamos ter também Old Jerusalem. Estás a ver? Podiam ser simpáticos. Com o Nilay. Com o Nilay. Com o Nilay. Vamos ter também Old Jerusalem, que agora acaba de editar um novo álbum. A Rose is a Rose is a Rose. Reparei que é um público... O público com Old Jerusalem demora um bocadinho mais a reagir. Com o Atua eles são mais... Também Old Jerusalem é uma música mais chill. Muito obrigado aos fãs. Não tardas, à toa estão aí. Obrigado por terem. Depois preparem perguntas se quiserem. Para tirar fotos. Se quiserem, tweetem com as Texas Cellstars e perguntem coisas à ousa à toa. Como quem diz a vocês próprios. Basicamente é isso. E hoje vamos falar de dinheirinho no nosso programa. Porque temos um tema bonito que tem a ver com dinheirinho. Queres falar sobre dinheirinho? Quero falar sobre dinheirinho. Isto porque nós o que queremos saber é qual é que foi a primeira coisa que vocês compraram com o vosso dinheiro. Não é o que é que vos ofereceram. Nada disso. É quando vocês tiveram ou que ganhar o vosso dinheiro, ou que juntaram o vosso dinheiro, o que é que vocês compraram? Qual é que foi a primeira coisa em que decidiram investir? Qual é que foi o vosso primeiro investimento, basicamente? É isso que queremos saber. Com o dinheiro de um trabalho, pode ser que o dinheiro dá a foca e lhe deu no Natal. Sim. Não é? Acontece. Por acaso a avó falhou, aquelas meias com raquetes. Exatamente. Deu 10 paus. Que é o que a avó faz muitas vezes. As avós querem. Comprar uma coisa bonita. Toma 5 euros para comprar, para tomar um café. É uma coisa bonita. É que a minha avó me diz. Eu gosto muito. Qual foi a primeira coisa que compraste com o teu dinheiro? Esse é o nosso tema de hoje. Participa com a hashtag CCLstars no nosso Twitter, no nosso Facebook. Deixa por lá a tua resposta e liga também para cá. É verdade. Nós queremos saber, queremos que vocês, então digam-nos o que é que vocês compraram com o vosso, qual é que foi a primeira coisa que compraram com o vosso dinheiro. E se ainda têm esse objeto que compraram. Se puderem mostrar, falem connosco. Falem connosco através do Skype. Adicionem-nos em curto.circuito.skype. Ponto Studio. Para nos mostrarem. Curto.circuito.estudio. É esse o nosso endereço. O que é que eu disse? No Skype. Curto.circuito.skype. Mas é bem. Adicionem-nos no estúdio. Falem connosco no estúdio. Através do... Está-se bem? Tenha calma. Tenha calma. Não estou. Tu consegues. Queres dizer os números pelo telefone também? Posso. Posso conhecer. Vai, vai. Entra lá. 3142... É. 21434852 ou 21434847 para falem connosco pelo telefone. Ah, é ali. Ainda não... É ele que tem a luz encarnada, não é? É. 21434852 ou 21434847. Falem connosco pelo telefone e digam-nos então... Ah, e agora? Eles apagaram a luz. Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Eu assim não trabalho. Estou um pouco confuso. Estou baralhado. Estou baralhado. A minha mãe é uma árvore. Agora é esta. Agora é esta. Portanto, digam-nos qual é que foi a primeira coisa que vocês compraram com o vosso dinheiro. Mostrem-nos ou digam-nos o que é que foi. Se ainda têm ou se não têm. Lá está. Se ganharam esse dinheiro. Se trabalharam para ganhar esse dinheiro. Se trabalharam para ganhar esse dinheiro.